O Rio de Janeiro é nosso, mano, se liga aí Muito bico, vou falar No Parapaz, e lá no ar Conexão com os mano do AK No QTD e na pedreira a gente tá no Lagatixa Primavera e Serrinha Corro do Macaco, a Coreia e a Vila Alô pra Campos, tira gosto e bota ali E aí, dois pés do Dendê, é só coro com coça, moleque do Tem lado ruim e tem lado bom também VJ Souza, Vieiro Tá Souza, é bala no trem Se liga, Palmeirinha, tu tá ligado que o Luque Suiz Merília Tem o São Carli e a Mineira, nossa firma Tem o Caju, vou falar pra tu, tropa tá na pista Muito bico, vou falar No Parapaz, e lá no ar Conexão com os mano do AK No QTD e na pedreira a gente tá no Lagatixa Primavera e Serrinha Morro do Macaco, a Coreia e a Vila Alô pra Campos, tira gosto C.E.D.A. e Lucas Complecção, não é lenda nosso bonde Se não acredita, bota a cara e não se esconde Escuta juramento, vamos baquiar Quem não tá preparado, é melhor ralar Seqüência de G3, apavora vocês Bondido Bamba, baquiou mais uma vez E eles corre, corre, peida muito e se apavora com o Parafá Volta de ré, barulho de G3, apavora vocês Tô fumadão do Parapaz Se liga aí Muito bico, vou falar No Parapaz, e lá no ar Conexão com os mano do AK No QTD e na pedreira a gente tá no Lagatixa Primavera e Serrinha Morro do Macaco, a Coreia e a Vila Alô pra Campos, tira gosto Alô pra tropa todo, TCP tabaquiano Sem neurose Conexão tropa do Acari No pique do Thier, vacilou é cacete Vocês sabem que no AK O pique é esse No pique do Thier, vacilou é cacete O menor tabaquiano, tá ligado o pique é esse Pode vir com o vermelho, que a gente te espera Porque no Parapaz, pode vir a padeira Pode vir a D-Lite Bota pra girar, moleque não O menor tá pesadão Na tática de guerra Geral na pista Vou te dizer A favela tá tranquilo, Parapaz tá gostosinho Tá maior lazer O menor traficano Maconha e cocaína Tem atividade Em todas esquinas Nós não tolera a gracinha Só tem menor louco Que dá uma pistolada Joga uma granada Quando o fuzil pega fogo Pra cima dos alemão Mas caro bota pra fuder Mano o raro e o trovão O leque o BR De menor e maquete a gente não esquece Eu vou te dizer Bondido Bamba Terro de comando e de ADR Bondido Bamba Terro de comando e de ADR Bondido Bamba Terro de comando e de ADR Para, para, pai, tá mó lazer Sabe que a bala canta Levanta a mão pro alto Tem fecha com o mano Bamba Levanta a mão pro alto Se o escuro vermelho Vim, manda a doita Liga da bala canta Levanta a mão pro alto Tem fecha com o mano Bamba Levanta a mão pro alto Tropa do mais caro Levanta a mão pro alto Para, pai, tá lazer Tá total tranquilidade Alemão, toma cuidado Com o menorzinho na laje O bagulho tá sério Para, pai, e a gente Alemão, toma cuidado Pra tu não bater de frente Pra esperar vocês Só andamo preparado É por isso que o mais caro Deixa a gente estruturado Quero ver quem nunca errou Atira a primeira pedra Não tô mais que enganado Nem caí de paraquedra Vem, não mexe com a gente Não mexe com a gente Recalcado, vai biquim O mais caro tá de frente Vem, não mexe com a gente Não mexe com a gente Recalcado, vai biquim Se bater ideia de vir pra dar baque Aqui na favela vai perder A vida que pode não ser O mata é a santa Mas é que é a prometida Os cria da favela Sabe o fundamento Disputando guerra Noite ou de diante De se meter no problema dos outros Procura saber o problema dos cria Alemão, acoitando Qualquer mancada Estupado ou chinove Já é esculado Por isso pra quem Vacila um dia Vai puxar patão Muro tá baixo Os falsos cria Se reuniu E foi dar um baque Lá no pala de exemplo Ficou Os bermes safados Dois vacilão Entra na bala Puxando o bonde Rombrando o mais caro Então tá tranquilo O miolo é a gente Escuta Nós adoramos o presente Trem bala virou Maria fumaça Trem bala virou Maria fumaça Freamo na bala Demora dos pedos Tem que é foda, moleque Trem bala virou Trem bala virou Maria fumaça Trem bala virou Maria fumaça Freamo na bala Freamo na bala Freamo na bala Paralho, meu Deus Tap, 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 tapaz Favela do Parapaz Canta aí Tapaz O Croce tá de frente Nosso gerente Favela feliz Morador contente No Parapaz Somia é nossa gás Por isso comando Não bate de frente Trebeta com a gente Reúne os cria O mano três Fez a melhoria Agora tapaz Guerra não tem mais Nós tamo de gol Aqui no Parapaz Tapaz Favela do Parapaz Tapaz TCP tá baqueando